A gente quer caprichar um pouquinho mais ali na frente, a nossa equipe está conseguindo neutralizar bem os contra-ataques, que é um forte da equipe do Inter, e a gente tem que continuar movimentando, procurando espaço, e quando estiver na frente do gol, caprichar um pouco mais para a gente poder fazer o gol e ter uma tranquilidade maior no jogo. É, defensivamente conseguimos defender bem ali, e aí tivemos algumas saídas também, acho que falta a gente conseguir ter um pouquinho mais de tranquilidade no último terço ali, para a gente conseguir tomar a decisão melhor para concluir bem em gol. Depois que acabou ali, foi a acalmação? Eu tinha que tomar o cartão, né? Próximo jogo eu não iria jogar, então eu tinha que tomar o terceiro. Sim, fizemos um grande jogo, amassamos eles, eles tiveram muitas poucas chances, tivemos o controle do jogo, faltou tudo, na verdade, faltou o gol, mas criamos e tem jeito que a bola não entra. Gabigol, tá aí, então Gabigol, Guga, Globo, vai falar dessa partida difícil e a atuação dele. Muito difícil, né? A gente sabia que a equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada, mas a gente trabalhou para vir aqui e jogar, eu acho que o jogo mostrou isso, o jogo foi de igual para igual. Bom, um ponto fora de casa é um ponto conquistado, então parabenizar toda a equipe pelo trabalho feito aqui hoje. Obrigado.